Alimentos frescos, recém-colhidos direto da horta, inúmeras gluzemas preparadas de forma artesanal. Esta é a feira do produtor de dois vizinhos, que fica na área central do município. Eu sempre venho aqui na feira porque eu prefiro os produtos orgânicos deles, né? De boa qualidade, sempre boa qualidade, pode olhar, é um produto bom, bonito, né? E eu prefiro sempre vir aqui comprar, cheiro verde, brócolis, couro-flor, repolho, tudo. Tudo que tiver aqui eu compro, a boa qualidade. E o produto você vê que ele é fresquinho, né? Então é isso que fica diferente do supermercado, eu prefiro. Seu João cultiva hortaliças orgânicas. Já são três anos que o produtor comercializa os seus produtos na feira. Quando nós chegamos aqui de manhã, o pessoal já está procurando, outro pessoal vai direto buscar lá na propriedade também, né? Que vai lá e tira lá do pé, lá e tira lá mesmo, né? O pessoal vai lá para colher. É muito bem procurado, bem procurado mesmo. Nós produzimos o tomate, o tomatinho gremio, que o tomate é normal, batata doce, né? Alface, almeirão, pão de açúcar, alface americana, chicória, né? O caldo de cana, o que nós produzimos lá, nós trazemos todos nas quartas e sextas-feiras. Nós sempre estamos na feira do agricultor aqui. E o pessoal é muito procurado, porque nós trazemos produto fresquinho, produto tudo de origem, né? Tudo que o pessoal conhece de onde vem, né? Tudo bem legal. O produto nosso lá é tudo sem agrotóxico, né? Tudo produtos orgânicos, a gente sempre faz o produto que a gente está tirando lá. E a gente mesmo, né? Consome o mesmo produto que está lá. É um produto para todo mundo. Como a gente pode mandar para as merendas escolares também, né? Para as cooperativas, tudo. É um produto bem rastreado mesmo, que é livre de agrotóxico. A feira do produtor de dois vizinhos é muito diversificada. Tem de tudo um pouco. Frutas, hortaliças, derivados de cana e de uva, queijos, doces, bebidas, panificados e artesanato. São sete famílias agricultoras que abastecem o espaço, sempre nas quartas e sextas-feiras. Isso é uma grande diversidade de alimentos, né? O pessoal sempre buscando produzir bem, produzir variado, né? Produtos variados aí. Então o pessoal tem uma diversidade grande, desde frutas, verduras, legumes, tubérculos, né? Tudo à disposição aí, já a mandioca descascada, uma batata doce, enfim, materiais também que muitas vezes a gente disponibiliza pela UIDR Paraná, né? O polo de pesquisa do Pato Branco. O pessoal sempre está em contato aí, buscando materiais adaptados, né? Que vão ter menos impacto de doenças, enfim, isso também vai reduzir, então, a necessidade da aplicação de agroquímicos, né? E isso, consequentemente, reflete na saúde, né? Tanto da família que está em contato com esses agroquímicos, quanto do consumidor, né? Que, de fato, vai se alimentar de um produto íntegro e saudável. A advogada Jossiane se tornou o cliente fiel dos produtores. Eu venho aqui sempre. As meninas são super bem atenciosas, a gente faz até os pedidos pelo WhatsApp, só vem retirar. Eu gosto bastante. Os produtos de bastante qualidade, né? Sempre o preço, então, maravilhosos também. É muito bom vir aqui, sim, adquirir. Brócolis, couve-flor, alface, tomate, açúcar mascavo. Praticamente de tudo que tem aqui a gente adquire. Muito, muito diferenciado. Inclusive, o brócolis, a couve-flor, eu venho direto buscar a virtude dos meus filhos, que eles adoram, né? E a gente cozinha, assim, não precisa deixar nem muito tempo, né? Porque a gente percebe que é um produto de muita qualidade, fresquinho sempre. Então, é isso que a gente busca sempre, é o melhor. Dona Helena Poçã é conhecida aqui pelos doces, licores e produtos medicinais. Tudo é feito de forma artesanal. Mais procurados é abacaxi com pimenta. Esses que eu tenho aqui, quase todos eles são bem... Eu faço doce de leite também, uma vez por mês, pois é, do Francisco Beltrão. E já mandei também para o mercado municipal, no Curitiba. Os licores são muito procurados. São mais de 10 sabores. O mais popular é o Campari. É, no tempo que, de antigamente, que eu era criança, meu pai tinha a bodega, assim, falava. E daí ele fazia muita cachaçinha, assim, os freguês dele lá, temperada. Então, bom, e daí, isso é bom fazer também. Está dando certo. É a roupa da fruta também, deixar curtir e depois preparar ela. E tem vários sabores. Tem uns 12 sabores também de licores. Eu tenho uma bolsinha térmica ali, que eles dizem, é uma bolsinha de linhaça. Que é bom para cólica do bebê, cólica menstrual, para dores. Tu tem uma dor no ombro, no joelho, tu aquece ela um minutinho no microondas e coloca em cima da dor. Ela vai sumindo. Ou até para esquentar o pé no inverno, esquentar o pé no pé. A pomada de calêndula que eu tenho ali, a outra também. Eu faço várias pomadas, mas hoje eu tenho só duas. Ela, assim, a gente aprendeu com a pastoral da criança faz uns 40 anos por aí. E a gente, na nossa comunidade, nunca deixou de fazê-la. Nós sempre temos essa pomada. E ela é boa para pele, para câncer de pele, para queimadura, sabora de bebê, para frieira. Ela é quase que milagrosa. E ela faz só a flor da calêndula, e daí a cera da abelha, óleo de canola ou girassol e o propres. Essas coisas que vão na pomada. Mas ela é muito boa. A família Perim trabalha com derivados de cana-de-açúcar, mel e ainda comercializa farinha de milho, moído na pedra, em parceria com o produtor. A produção acontece durante o ano todo. Mas é no inverno que a demanda por esses produtos dispara, conta a dona Odete. No derivado de cana a gente faz o açúcar mascavo, daí ali a gente prepara ele com bolinha e bem fininho, né, para agradar todos os gostos. E daí faz o melado e faz a cachaça. Aí tem o mel, que é da sabelha, né, a gente faz parte da associação dos apicultores. Então é um mel inspecionado com garantia, né, é acompanhado pela vigilância. E daí tem o da uva, né, que é o vinho e o vinagre. E daí também a gente atende a farinha de milho, o fubá do moinho paladine, que também é moinho de pedra, né, bem natural. A diversificação de produtos foi uma forma da família Perim agregar mais valor aos produtos, ter uma renda maior no fim do mês. A gente procura fazer de tudo um pouco para agradar mais o cliente e a gente ter uma renda a mais. Sim, é família. Eu, o esposo, o Cleonir e o filho, o Thiago. Dá conta de fazer tudo. A gente faz, assim, o dia que vai fazer açúcar, não faz a cachaça, o dia que está lidando com a cozinha, deixa o açúcar para conseguir fazer.